Meus irmãos e minhas irmãs, Nampula é a nossa cidade. Precisamos de mantê-la limpa, asseada. Ela precisa do nosso amor, do nosso cuidado, tirando todo o lixo nos lugares impróprios e depositá-la nos lugares preparados para isso. Nampula limpa e organizada é um passo à frente para o seu progresso.